Oi amores, eu de volta! Vídeo rápido pra vocês. Armenta com os olhos é pra saber o que é que eu fiz pro meu cabelo crescer. Se eu disser a vocês que eu não fiz nada, vocês acreditam? Hein? Se eu disser a vocês assim que eu não fiz nada pra aquecer o cabelo, nadinha, nadinha. Vou deixar isso aqui, ditam? Hein? Pois é, meninas, eu não fiz nada pra aquecer o cabelo. Eu não tô usando shampoo bomba, eu não tô usando uma novinha, eu não tô usando shampoo de cebola, eu tô usando shampoo com cavalo, vixi, shampoo com cavalo. Ai! Shampoo com cravo, shampoo com café, shampoo com não sei o que, eu não tô usando nada disso. O cabelo está crescendo naturalmente, sem eu usar nada. Pois é, gente. Bom, meu cabelo, ele já está quase do tamanho, quando eu fiz a maluquice de cortar, tá bom? E assim, essa parte daqui, era meu cabelo antes, que é a que tá cá atrás, tá? E essa parte aqui, foi a parte que tava aqui. E essa daqui é minha franja, que eu cortei aqui, né? Então, quando eu falo pra vocês que eu não tô usando nada, não tô usando nada. Eu não tô mesmo hidratando o cabelo, tá? São cremes fortalecedores, óbvio, claro. Principalmente o Novex, o gloto de bambu, que eu não deixo de usar ele, tá bom? Porque ele, além de fortalecer o cabelo, ele ajuda a crescer, tá? Então, eu não deixo de usar ele. Eu sempre uso ele uma vez na semana, intercalco com os outros shampoos que eu tenho. A hidratação também do gloto de bambu. E outra, aquele fedorento do tônico de alho, das gotas douradas, que eu boto no cabelo uma vez na semana, na raiz. E o cabelo está crescendo, fortemente está crescendo. Então, a gente tá meio curiosa em saber se eu tava fazendo alguma coisa no cabelo. E tá passando o que pro seu cabelo crescer? Gente, nada! Tem seis meses, seis meses? Não. Tem oito meses que eu cortei o meu cabelo. Foi a última vez que eu cortei meu cabelo, que eu acertei o cabelo aqui. Né? Então, aquela foi a última vez que eu cortei meu cabelo. De lá pra cá, que foi logo quando eu cortei, eu cortei a franja e acertei meu cabelo. Então, de lá pra cá, eu não cortei mais o cabelo. Né? Fora que meu cabelo tava com a raiz super inchada, enrolada, como vocês viram no vídeo da progressiva que eu fiz agora. E a raiz agora já esticou. Então, ele já deu aquele crescimento dele. Tá bom? Então, é isso aí que eu falo com vocês. Que eu não tô fazendo nada no cabelo pra crescer. Eu tô mais fortalecendo ele com produtos que eu gosto, que eu sei que eu tenho um resultado melhor. Tá bom? Pra vocês encanarem um pouquinho, tá? E qual o segredo do cabelo estar crescendo? Gente, nada. Eu acho que é mais o cuidado mesmo que eu tô tendo com o cabelo. Apesar do pouco tempo, mas o cuidado que eu tô tendo com o cabelo. Eu parei de passar ENE duas vezes na semana. Eu tô passando em 15, 15 dias. Só na raiz mesmo. Uma vez no mês. Eu puxo pro comprimento. Então, em 15 dias eu tô usando ENE. Eu não parei de usar ENE, como vocês estão pensando. Porque tem muitas meninas que pararam de usar ENE. Tá? Voltaram aos seus cachos. E eu ainda pensei em parar de usar ENE. Mas eu não consegui ficar sem meu negão. Tá? Não consegui ficar sem passar o ENE no cabelo. Esse cacho dá muito trabalho. E o meu cabelo, ele não é aqueles cachinhos liso. Ele é aqueles cachinhos crespo. Tá? E dá mais trabalho ainda. E eu gasto muito crime de cabelo pra damar essa juba. Então, eu prefiro ficar com o meu negão que me dá a liberdade de fazer o que eu quiser no meu cabelo. Tá? E se vocês querem que o seu cabelo cresça, pare com a paranoia que meu cabelo não tá crescendo. Meu cabelo não tá crescendo. Aí que ele não cresce mesmo. Ansiedade acaba por pouco. Tá bom? E use o Novex Bando de Bambu. É ótimo pra fortalecer e crescer o cabelo. E o tônico da Dota Dourada que fortalece a raiz do teu cabelo. Né, meninas? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e o cheiro. Bye-bye.